Olá pessoal, tudo bem? Sandro Ferrarácio para o site sandroveterinario.com.br para a página do YouTube também, Sandro Ferrarácio, lá no Face também tem a página do Sandro Veterinário e a particular Sandro Ferrarácio, onde eu compartilho esses materiais aqui que eu faço e vou mesclando ali com os conteúdos escritos no site. Tá ok, hoje tá diferente, estou aqui nos jardins aqui da Casa Modernista, recomendo, é interessante, é aqui no meio da Vila Mariana, Rua Santa Cruz, é bacana, uma opção aqui para a gente respirar um pouquinho de ar, um pouco mais, menos poluído talvez, né? Mas esse material vai ser colocado junto de um pequeno texto então que eu coloquei na parte de dermatologia, né? E com o título de malassésiose. A malassésia é um fungo, especificamente uma levedura e isso é só uma questão da biologia do agente, então não vou entrar em detalhes aqui porque o que interessa é a manifestação disso na rotina e eventualmente em casos clínicos dermatológicos do seu animal. Então, temos a malassésia, é interessante tentar explicar, a malassésia num estado de saúde normal do animal, a malassésia vai estar na pele, vai estar no conduto auditivo, de forma equilibrada, né? E ela fica na epiderme e se alimentando ali da gordura intercelular ali da camada mais externa. Ela não invade o folículo piloso. O que pode acontecer e causar problemas é quando, não especificamente na pele, mais outras situações que possam desequilibrar o sistema orgânico do animal, alterando a sua imunologia ou causando algum estresse que tira esse equilíbrio da convivência do agente na pele, pode levar à sua proliferação. E aí, a patologia se evidencia através de sintomas. O mais característico é o aumento da coceira, o animal apresenta a coceira nos locais, a vermelhidão por consequência, mas não necessariamente a queda do pelo. A queda do pelo pode acontecer se houver uma infecção secundária bacteriana, causando aquele estado ali que a gente comentou no material anterior da Piodermite, presença de bactérias e inflamação e complicações outras, né? Mas o interessante é que, tendo sintoma, a gente se interessa em diagnosticar para ver o que levou a esse desequilíbrio, até há um termo atual hoje que a gente define como desbiose. Então, por que essa desbiose aconteceu nesse ambiente da malassésia que levou à sua multiplicação? Como fatalmente ela está se alimentando da gordura na pele, o odor do animal também muda e fica forte, desagradável e intenso. Então, tem essa característica também. Tendo antecipadamente o diagnóstico feito, a gente consegue fazer o controle da situação com antissépticos e xampus antimicóticos de uma forma relativamente simples, da mesma forma que, eventualmente, quando temos os quadros de otite, podem ser causados a partir desse desequilíbrio e proliferação da malassésia, né? Então, todo esse contexto de diagnóstico é fundamental para a gente antecipar o tratamento e que ele seja o mais objetivo e o menos oneroso possível, tá bom? Então, fique atento, se preocupe com esses desequilíbrios, coisas que podem acontecer a partir de disfunções e estresse que o animal possa ser submetido. Tá ok? A gente vai falando. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Obrigado.